Vamos lá, Luiz Fernando Pereira Filho pergunta Tem alguma dica, Eduardo, de cordas boas de guitarras chinesas com preço acessível? Como devo equilibrar meu timbre com meu amplificador com relação à altura dos captadores? Devo fazer essa regulagem na altura máxima do amplificador para conseguir esse equilíbrio? Luiz Fernando, com relação a cordas chinesas, não conheço muitas Alguns clientes já trouxeram aqui, mas eu não vou lembrar nem as marcas Mas eu achei elas equivalentes a uma Canário, claro, para ser bem sincero com você Não vi nada de espetacular As elixirs chinesas são legais, mas não são iguais as elixirs originais E com relação ao equilíbrio do timbre do amplificador, da altura dos captadores Eu não acho que é uma questão de volume Embora o volume vá te mostrar o som real do equipamento se você usa dessa forma Não adianta você regular ele no volume máximo e tocar no quarto no volume 1 Você tem que regular ele de acordo com o volume no ambiente que você está naquele momento Então, com mais volume você talvez escute mais graves Então você possa segurar um pouco nos graves, tirar um pouco de agudos e assim por diante Eu recomendo você fazer esses ajustes no volume que você estuda Tem que ser o som mais confortável para você ter vontade de tocar mais o seu equipamento Quando você for tocar mais alto, você faz esses ajustes de novo Para tentar achar o mesmo timbre, o mesmo som, num volume mais alto Tá bom? Obrigado pela sua pergunta e obrigado a você que assistiu Não se esquece de curtir, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações E compartilha esse conteúdo Só assim a gente vai fazer o canal da 4Hands Luteri explodir E eu preciso da ajuda de todos vocês para isso O meu nome é Eduardo, muito obrigado e até o próximo vídeo O meu nome é Eduardo, muito obrigado e até o próximo vídeo O meu nome é Eduardo, muito obrigado e até o próximo vídeo O meu nome é Eduardo, muito obrigado e até o próximo vídeo O meu nome é Eduardo, muito obrigado e até o próximo vídeo O meu nome é Eduardo, muito obrigado e até o próximo vídeo O meu nome é Eduardo, muito obrigado e até o próximo vídeo O meu nome é Eduardo, muito obrigado e até o próximo vídeo O meu nome é Eduardo, muito obrigado e o próximo vídeo Obrigado.